...do resultado final do desempenho nos 90 minutos do Atlético e projetando a sequência para a Série B. Desculpa. Boa noite a todos. Eu falei minutos antes do jogo que as sessões de treinos, se eu não me engano, foram 12. 7 mais 5 da primeira semana, 5 da segunda. Semana muito boa de treinos. E para a preparação desse jogo, muito importante que nós tínhamos a obrigação de vencer essa partida. Porque já fazia alguns jogos que nós não somávamos os três pontos. Então, foi uma partida que se nós tivéssemos aproveitado talvez um pouco mais de capricho nas nossas finalizações, teríamos feito um placar mais tranquilo. Apesar que depois, vou ver o jogo com calma, vou analisar, a ponte acabou não nos criando problema, perigo ali. Mas o mais importante hoje, além daquilo que nós temos que corrigir, obviamente, que eu sempre falo para vocês, mas o mais importante hoje era a nossa vitória, sem dúvida. Boa noite, Valentim. Parabéns pela vitória. E eu te perguntei antes do jogo, e você falou sobre o Gasal. Eu preciso recuperar o Gasal, eu quero recuperar o Gasal. E ele foi elogiado pelo presidente, foi elogiado nas transmissões. Como é que foi o seu papo com ele naquele primeiro momento em que você retira ele, para você preservar ele? E como é que foi a conversa ao longo da semana, quando você definiu que ele seria o titular? Essa passagem também de confiança para o jogo de hoje. Bom, vamos lá. A primeira conversa que eu tive com ele, eu falei publicamente também depois, porque eu fui perguntado sobre ele, foi que nós tínhamos que preservá-lo. E assim foi feito. Dentro dessa conversa, coisa que eu não externei pública, mas internamente nós já sabíamos que ele, muito sereno, muito tranquilo, ele falou, Alberto, conta comigo quando você precisar. Então, nesse período todo, ele foi muito profissional, treinou muito forte, procurou melhorar dentro daquilo que a gente cobra dos defensores e deu a resposta hoje positiva. É um grupo, moçada. E vocês acompanham de perto lá, porque o nosso presidente dá essa abertura para vocês, muito legal, no sentido de vocês acompanharem de perto. É um grupo muito unido, de verdade, para trabalhar. Nos momentos difíceis, não teve nenhum jogador descontente com aqueles que eu acabei trocando. Tem um jogador só que jogou todos os jogos comigo. Você sabe quem é? Só o Luiz Fernando. Os demais, por trocas, por opção minha, ou por algum motivo de lesão, todos saíram. Não, desculpa, hoje o Renato. O Renato e o Luiz Fernando. Hoje nem iria começar o jogo o Renato. E ele, por isso que eu lembrei só do Luiz. Mas o que eu quero dizer com toda essa história que eu estou contando para vocês? Porque eles treinam muito forte sempre, sem fazer bico. Ramon treina forte, que perdeu o espaço agora, no sentido, nos últimos jogos não jogou. O próprio Emerson, que entrou muito bem hoje. Então, é isso. E eu tenho um cuidado muito grande, os jogadores sabem disso, de dar a mesma carga de trabalho, de dar os mesmos trabalhos para eles. Porque quando eles foram chamados em causa, eles darem a resposta, a altura. Só para não citar só o Gasal, mas o grupo treina muito forte. Valentim, boa noite. Antes do jogo, você falou muito sobre a questão ofensiva, que você também queria essa melhora ofensiva. E hoje o Atlético finalizou 30 vezes no gol da Ponte Preta. Eu queria que você falasse sobre isso. Se me permite também, sobre a importância de ter passado um jogo sem sofrer gols. Bom, foi um dos pontos que nós batemos muito na tecla, já da semana passada, com treinos específicos de mais agressividade. Mais agressividade no último terço ofensivo nosso. Nós víamos durante alguns jogos que nós não tínhamos problema para criar, uma jogada até ali no início do último terço. E isso é que a gente, às vezes, estava demorando a atacar espaço, a gente estava demorando a fazer algumas movimentações que nós fizemos nos treinamentos. E hoje eu gostei mais. Nós alternamos, se vocês lembraram, eu já falei isso, nós alternamos um pouco o nosso jogo de posse, mas com um jogo também mais vertical. É importante, é sempre importante, principalmente que a gente já vem batendo nessa tecla aí de gols, com o time que estava tomando muito gols, é importante nós termos saído hoje sem levar gols. Valentim, sua voz deu uma danificada aí, né? Você gritou muito ali à beira do campo. E também correu para lá e para cá, buscou bola, orientou. Pela necessidade dessa vitória e pela angústia do segundo gol não ter saído, foi um jogo que você mais trabalhou, que você mais ficou tenso ali à beira do campo? Não, eu estou muito agitado ali, mas eu estou buscando ao máximo de serenidade, o tanto é que os árbitros não têm problema comigo, agora nenhum árbitro vem falar comigo, às vezes até recedo um pouco ali e saio da área técnica, mas sem, porque ali até sem querer, mas nada para criar tumulto, para ficar reclamando da arbitragem, nada. É o máximo de informações que a gente tenta passar para os jogadores, é o meu jeito, né? Então, mas o importante foi o que eles fizeram, procuraram fazer aquilo que tinha treinado, porque às vezes você consegue passar poucas informações, vai tentando passar de jogador em jogador, às vezes até o jogador mais longe que está, mas o mais importante não foi a minha movimentação ali não, mas é a parte deles lá que era o essencial para a gente. Valentim, boa noite. O que é que dá para adiantar da lesão do Luiz Fernando? Eu acredito que não seja nada grave, porque o que acontece? O Luiz, ele até pede para continuar, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Eu não gosto disso muito, eu até falei a ele, porque ele não nos daria 100% dele e poderia agravar uma possível lesão, com a possibilidade ali de uma bola que ele tivesse que fazer um esforço maior muscular. Então, ele até pediu na hora ali, pediu para continuar mais um pouco para ver se dava ou não, eu já defini, decidi fazer a substituição para que nós não corrêssemos o risco de, vamos torcer para que ele não tenha lesão, mas que pelo menos ela não aumentasse ali durante o jogo. Boa noite, Valentim. No último jogo do Atlético contra o Ituano, você utilizou três zagueiros. Hoje, por exemplo, você jogou o Renato para o meio, e aí fez uma trinca de meio campo, com o Charlon como meio atacante, o Rauschen ali trabalhando na volância ao lado do Renato. E eu queria ver com você de que forma essa mudança no esquema tático do Atlético fez uma modificação no estilo de jogo do time para vencer a Ponte Preta. E só um adentro sobre a questão da efetividade. A Natália até comentou que o Atlético finalizou 30 vezes. A questão de finalização é uma questão que você vai ver ao longo da semana? Bom, eu já falei para vocês em outras oportunidades que nós vamos com um desenho tático, de acordo com o adversário, de acordo com o que a gente vê da necessidade. Às vezes uma linha de quatro, com o Charlon mais próximo ao nosso nove, ou o Charlon fazendo esse terceiro homem de meio, ou uma linha de três zagueiros, formando ali com cinco, com os alas. Isso vai depender muito de acordo com o que a gente vai enxergando com os adversários também. Ah, em relação às finalizações, nós temos que melhorar. Porque nós temos que transformar essas ocasiões mais claras de gol em gols, obviamente. Mas é mais preocupante quando você não tem essas oportunidades. Então, hoje eu saio de uma forma satisfeito pelo fato de nós termos criado 30 finalizações ali. E fora, que às vezes não saem nos números, que as bolas que passam ali na frente da defesa, que não é computada como finalização, mas com perigo de gol. Obrigado. Obrigado. Obrigado.